Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Duílio sai do muro e explica a situação de Michael, João Vítor e mais no Corinthians, se tiver proposta. Depois da vitória por 1 a 0 diante do Atlético Goianiense fora de casa, no último sábado, 4, o Corinthians volta a campo na noite desta terça-feira, 7, diante do Cuiabá, mais uma vez longe de Itaquera. Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão tenta seguir o momento positivo que o levou à liderança da competição nacional, com dois pontos a mais do que Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes do confronto na Arena Pantanal, o presidente do Alvinegro Paulista, Duílio Monteiro Alves, falou sobre a situação de algumas das negociações que o clube tem no momento. Entre os assuntos, ele admitiu que a equipe pode perder Michael e vender outros jogadores do elenco já na próxima janela de transferências, como é o caso do Meia Luan, duramente criticado pela torcida. Com o empréstimo até o final de 2022, Michael tem uma cláusula que permite que o Shakhtar Donetsk o negocie antes disso. Se tiver proposta de compra, o Corinthians teria a prioridade, poderia igualar a proposta e comprar o jogador. Não temos o controle da situação, se fica até o fim do ano ou não. A vontade do jogador sempre pesa, ele só vai para onde quiser, disse Duílio em entrevista coletiva. Sobre Bruno Mendes, disse que o jogador pode seguir no Inter. É uma possibilidade ele ficar lá. Existe um valor no contrato, fixado, em 50% dos direitos. Estamos conversando. Eles mandaram uma primeira proposta, que para mim não fazia nenhum sentido, afirmou. Sobre o interesse internacional em João Vitor, foi direto, qualquer jogador pode deixar o Corinthians na janela. Não é nossa intenção vendê-lo. E você torcedor alvinegro, o que acha da saída de Maicon Dutimão, deixe sua opinião nos comentários.